Boa noite. O Jornal da Câmara já está começando e hoje você vai assistir a última reportagem da série de avaliação da 16ª Legislatura. As mensagens de retrospectiva são das bancadas do PTB e PPS. O município quer conceder prédio da Estação Férrea para a iniciativa privada. Só que com critério, com compromisso, com regramento. Semana Antidrogas. Primeiro encontro da rede de atendimento debate o vício entre crianças e adolescentes. 65% dos adolescentes brasileiros já tiveram contato com o álcool, que é a porta de entrada para outras drogas. Passofundenses que se destacaram em Campeonato Estadual de Bocha são lembrados no Legislativo. Tu chegar a conquistar um Campeonato Estadual na modalidade de simples, individual que a gente chama, é tu chegar no auge da bocha. Tu chegou no topo. É o máximo que a gente poderia conquistar é isso aí. Para iniciar o Jornal da Câmara de hoje, você vai acompanhar a última reportagem da série de depoimentos dos vereadores sobre as principais ações da 16ª Legislatura. Nesta semana, eles tiveram cerca de um minuto para prestar contas das atividades realizadas durante o mandato. Ana Paula Kuenemann. As mensagens de retrospectiva são das bancadas do PTB e PPS. Integram o Partido Trabalhista Brasileiro os vereadores Márcio Tassi e Aristeu Dallalana. Eles comentam fatos importantes dos últimos quatro anos. Eu fiquei feliz com a minha participação na presidência da casa, que foram dois anos que eu pude implementar aquelas melhorias na casa que eu antigamente reivindicava. Então foram feitas várias melhorias aqui que eu acho que hoje nós temos um lugar bom para trabalhar, um lugar que dá condições tanto de vocês, funcionários, quanto de nós, vereadores, receber a população e fazer esse tipo de trabalho. Nós criamos uma lei que se o animal é recolhido por maus tratos, ele não volta mais para o dono e ele só pode ir para a adoção para alguém que não vá usá-lo no trabalho. Ele seria a aposentadoria do cavalo. Então nós também criamos para o assunto, resolveu um problema histórico para o assunto. Então é isso que eu falei, na causa animal temos muito que avançar, mas nunca esquecendo das crianças, dos idosos, que é um trabalho que a gente faz permanente. Eu não consigo ser aquele que é só de um. Não, eu acho que um vereador tem que trabalhar a todos os lados. Então eu não quero ser rotulado disso ou daquilo. Ajudo dentro do possível a tudo e a todos. Se tiver um problema a gente visualizar, a gente vai tentar resolver, ou com uma lei ou com alguma ação eficaz. Tivemos várias indicações nossas feitas, as UBSs do bairro da Vila União, da Vila Operária, do Nonuai, que a gente conseguiu os projetos aprovados, os projetos dos brinquedos para as crianças com deficiência. Então a gente teve vários projetos, a nossa luta para que se acabe com as diárias dos vereadores de Passo Fundo, que é dinheiro público que está indo embora, e os dois grandes sonhos da nossa vida. Um era o complexo esportivo, o bairro da Vila Operária, que o prefeito Luciano Azevedo se comprometeu que vai fazer o novo Delmar de Citônia lá na Vila Operária. Esse era um sonho meu de 10 anos. E as indicações que eu fiz durante todos os dois mandatos do prefeito Dipe, e o meu sonho de ver as crianças uniformizadas. Isso eu quero um agradecimento, quero fazer ao prefeito municipal, porque é um projeto do prefeito, mas é um sonho meu que se realizou, depois de 10 anos, de ver as crianças carentes com uniforme escolar, todas iguais, todas, nenhuma mais bem vestida que a outra. Encerramos a série de depoimentos de prestação de contas com as falas dos vereadores do Partido Popular Socialista, o PPS. Hernani Leimer e Pedro Danelli também utilizaram o tempo de um minuto para resumir como foi o período na Casa do Povo. Sempre defendi nessa Casa a idoneidade, os atos corretos de um político. Acho que nós devemos preservar e prezar pela honestidade no trabalho. E eu acho que eu tenho feito isso com toda a força, o desempenho, para fazer um trabalho honesto, um trabalho vinculado. E eu, como médico, tenho me dedicado muito na área da saúde para tentar ajudar as pessoas. Mas eu acho que a grande referência no meu trabalho foi um trabalho honesto, um trabalho baseado na serenidade e seriedade do trabalho como legislador. Vários projetos que tramitaram na Casa, onde a gente teve participação, inclusive quando fui presidente da Comissão de Legislação e Redação, ano passado, e aprovamos praticamente todos os projetos de interesse da comunidade. Mas dois projetos meus que eu acho interessante que eu gostaria de destacar é um projeto que foi aprovado, onde garante as pessoas portadoras de necessidades especiais serem matriculadas no seu bairro, na sua escola, na creche, onde moram e onde tem a escola e a creche mais próximos. E um outro projeto que está tramitando agora na Casa, que é o projeto Minha Casa Melhor, onde as pessoas vão destinar aquele material que não usam mais em casa, que não estão mais usando, vão trazer para a Prefeitura, e a Prefeitura vai doar para as pessoas que estão cadastradas para melhorar as suas residências, suas caças. E a Câmara de Vereadores está analisando o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o município a fazer a concessão do prédio da Estação Férrea no Parque da Gare. Os detalhes com o líder do governo, o vereador Alex Necker. Esse é um prédio que foi recuperado, a feira do produtor sai desse prédio, vai para um prédio novo que foi construído, e esse espaço se transformará em um espaço gastronômico, cultural, para a cidade de Passo Fundo. Esse projeto prevê o quê? Como é um espaço público, que ele possa ser concedido para a exploração da iniciativa privada, só que com critério, com compromisso, com regramento. E é por isso que vem para a Câmara de Vereadores um projeto que trata disso. A Câmara vai autorizar que a administração pública possa, em uma modalidade licitatória, oferecer a quem quiser explorar aquele espaço dentro dos critérios estabelecidos pela gestão pública. Ou seja, lá nós teremos um restaurante, nós teremos um barzinho, nós teremos um espaço cultural para o uso da população, e ele será explorado pela iniciativa privada. É uma espécie de parceria público-privada que a gente já apresentou e já defendeu aqui em outras oportunidades. Os jogos da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador começam neste final de semana. Neste ano, participam 16 equipes e, ao longo da competição, serão realizadas 71 partidas. No domingo, às 9h30 da manhã, entram em campo Roma e Torres, e às 3h da tarde, Bahia e Boca Júnior. E a dupla Grenal também tem compromisso domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense e o Inter pega o Botafogo. Os dois jogos estão marcados para as 4h da tarde. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a reportagem produzida no encontro da Rede de Atendimento, realizado durante a Semana Municipal Antidrogas. Condutores, para evitar acidentes, mantenha a distância de segurança. Respeite os limites de velocidade da via e respeite também a sinalização existente no trânsito. Seguindo essas dicas, você vai dirigir com mais segurança e vai evitar acidentes. E aí, já conversou com o seu filho sobre de onde vinham os bebês? Vai gostar da sementinha, eu acho que fica mais próximo da Rede de Atendimento. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de... bicho grande. Sexo, já falaram? Aberta a média. Aberta a média. E sobre o crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com o seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está afim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Durante a programação da Semana Municipal Antidrogas, o Comitê do Crack, com o apoio do Legislativo, promoveu o primeiro encontro da Rede de Atendimento. No dia D, um dos principais focos foi o debate da dependência química entre crianças e adolescentes. A atividade reuniu professores, agentes de saúde, assistentes sociais e pedagogos que atuam na prevenção, no tratamento e na recuperação de dependentes químicos. Os profissionais trocaram informações sobre projetos desenvolvidos pelo poder público. E a área da infância e da juventude recebeu uma atenção especial. De acordo com a psicóloga Pamela Kozer, 65% dos adolescentes brasileiros já tiveram contato com o álcool, que é a porta de entrada para outras drogas. O que a gente observa? Que muitas vezes, dentro do seio familiar, eles têm esse primeiro contato, principalmente com o álcool. Então, numa festa de família, em situações em que isso está presente, a gente vira como uma brincadeira, vira como algo engraçado. E, na verdade, é assustador, assim, porque isso está muito naturalizado. E não tem que ser visto desse jeito, né? Na verdade, tem que ter cuidado, tem que ter um olhar especial. Os pais têm que saber com quem os filhos estão andando, saber aonde vão, quem são, enfim, para que não chegue lá para nós. O consumo de drogas traz uma série de prejuízos aos usuários. Na infância, por exemplo, é possível observar o fracasso escolar e o comportamento antissocial. Mais uma prova de que a prevenção deve ser prioridade, pois a demanda de usuários é crescente. No CAPS-I, são cerca de 400 atendimentos por mês. Os nossos adolescentes, que é a maioria desses atendimentos que envolvem álcool e drogas, eles vêm por pedido dos pais. Pedido, obrigação. Quando os pais já não conseguem, vem via judicial. Então, na verdade, é poder buscar essa motivação neles. Que, a princípio, não vem, não parte deles esse desejo. Então, isso acaba que o nosso índice de rotabilidade dos pacientes é grande. Mas que, enfim, a gente tenta plantar neles esse desejo de poder ficar bem. A professora Marli disse que a saúde é um pré-requisito para o aprendizado dos alunos. Desta forma, a escola não pode se sentir sozinha. É preciso que haja integração no trabalho de combate às drogas, com o apoio da família e da sociedade. Não podem se eximir da sua responsabilidade quanto à educação. A escola hoje tem a função social de ensinar, educar e cuidar. Nesse sentido, nós temos que valorizar as crianças como seres humanos em desenvolvimento, fazermos tudo o que for possível. E quando, infelizmente, a escola esgotar todas as possibilidades de intervenções pedagógicas, necessita-se uma busca para uma rede de apoio com instituições que atuam na prevenção, no cuidado e na segurança das crianças. Estas instituições trabalharão junto com a escola para o resgate da cidadania e para o resgate da aprendizagem. O vereador Sidney Ávila, que preside o comitê do CRAC, ficou satisfeito com a participação e com os resultados do primeiro encontro da rede de atendimento. A Câmara de Vereador de Passuno, através do trabalho do comitê, está fazendo a sua parte, contribuindo com a nossa sociedade, fazendo com que esse projeto da Semana Antidrogas seja uma realidade, que leve esse debate para as escolas, que reúna as entidades públicas, privadas, no entorno dessa questão, para que tenhamos amanhã em Passuno uma cidade menos violenta, com mais jovens, com um futuro garantido, famílias melhores estruturadas e, enfim, uma cidade menos violenta. Esse é o nosso objetivo e eu acho que estamos alcançando, pelo grande número de professores que estão aqui hoje, pelo grande número de agentes de saúde, outros municípios estão aderindo a esse projeto e se fazem presente hoje nesse primeiro encontro da rede de atendimento. Então, tudo isso nos entusiasma, que estamos no caminho certo e estamos contribuindo para o bem-estar da nossa comunidade. O dia D contra o crack teve ainda a mostra de vídeos do concurso Drogas Tofora e o segundo encontro da superação, que reuniu pessoas que venceram o vício. A Semana de Reflexão encerra na segunda-feira, às três horas da tarde, durante o grande expediente do vereador Gleison Túlio com Salter. Recentemente, Passo Fundo sediou o Campeonato Estadual de Bocha. Por isso, em sessão plenária, o vereador Renato Tcheker homenageou os atletas de nossa cidade, que se destacaram na competição. Nós tivemos em Passo Fundo um campeonato estadual de veteranos. Campeonato Estadual de Veteranos, campeonato de Bocha. Da nossa querida Bocha, de Passo Fundo, vereador da Lalana, que esteve presente no sábado e eu estive presente no domingo, assistindo às finais. E como esse atleta aqui não pôde disputar esse campeonato, porque é veterano, eu tive a oportunidade de ir para a final mais uma vez, mas como juiz. E o que mais se destacou na Bocha da nossa cidade, é que aí nós conquistamos uns títulos inéditos. 76 competidores e três desses 76 foram para as finais. Primeiro, quarto e sexto lugar. Tu chegar a conquistar um campeonato estadual, na modalidade de simples, individual, que a gente chama, é tu chegar no auge da Bocha, tu chegou no topo. É o máximo que a gente poderia conquistar, é isso aí. Então daí tem os estaduais de equipe, tem os brasileiros. E a homenagem do vereador Tcheker aí, é um amigo nosso da Bocha, que participa com a gente também. Jogamos muitos anos juntos, só que ele ainda não chegou na idade de veterano para jogar essa modalidade. Mas a gente agradece o vereador aí, por essa homenagem que fez para o pessoal da Bocha. Foi uma conquista que para a gente foi muito boa, para o clube e para mim, principalmente, por conseguir essa conquista de campeão estadual. O clube 15 de novembro é campeão brasileiro, é tricampeão gaúcho, é tricampeão na modalidade de trio, e é bicampeão na campeonato de simples, campeão regional e campeão municipal. Então é um incentivo muito grande que o vereador Tcheker que dá, porque ele é um bochófilo também, né? E a gente ter o reconhecimento do poder legislativo, de toda a comunidade do Brasil é muito importante, porque o nosso intuito não só é defender o nome do nosso clube, mas também o nome da nossa cidade, que vai para todo o Brasil. O esporte é saúde, né? Então nós participamos de um torneio desse, onde tinha todo o estado, estadual, né? Foi sediado aqui em Passo Fundo, foi muito legal, o torneio foi muito bom. O ano que vem teremos novamente esse campeonato, e eu com certeza estarei participando, assim como todos os outros participantes, assim como o César que tirou o primeiro lugar, como aquele que tirou o centésimo lugar, não importa a colocação, mas o que importa é participar e aprimorar cada vez mais esse esporte na nossa cidade. E nesta noite você assiste ao Ecologia em Meio Ambiente. O tema do programa é comunicação e sustentabilidade. Veja um trecho. E a cada momento as coisas são diferentes. Eu tenho muito orgulho de dizer que quando a questão do plantio direto, que foi uma revolução na agricultura, no sentido de você buscar uma nova forma de produzir, agredindo menos o meio ambiente, o desperdiçando menos, economizando combustível, homicidas, adubo, enfim, uma nova visão da agricultura, junto com o engenheiro agrônomo Gilberto Borges, que já nos deixou, a gente fundou o jornal do plantio direto. Foi uma iniciativa lá no final dos anos 80, em que realmente cumprimos um papel. Nós tínhamos uma circulação muito interessante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em cima desses agricultores. Tínhamos até assinaturas, algumas assinaturas do Paraguai e da Argentina, porque foi uma efervescência muito grande. A minha experiência, então, a minha ligação com o meio ambiente mais próximo começou, então, através da minha experiência como assessora de imprensa dos comitês de bacias hidrográficas, do Rio Passo Fundo e também do Alto Jacuí, há alguns anos, né? E foi o meu contato mais próximo com a questão dos recursos hídricos. e a gente teve, foi um período que faz uns dois anos que eu trabalhei nos comitês e a gente pôde perceber a dificuldade que é o trabalho de preservação dos recursos hídricos. Aqui no nosso município a gente tem, é o berço das águas, a gente tem a região ali próximo ao aeroporto, são cinco nascentes que abastecem 61% do estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós, aqui de Passo Fundo, temos uma grande responsabilidade na questão da preservação desses recursos hídricos. Ajudar as pessoas a essa sementinha da sustentabilidade se desenvolver, né? É muito mais fácil hoje em dia, pelo menos é o que me parece, conversar com crianças, né? Do que com adultos, porque as crianças, se você ensinar para ela, pequenininha, né? Que ela não pode colocar o lixo na rua, no chão, na natureza, ela não vai colocar. Agora, para um adulto, né? Para nós, parece tão difícil a gente mudar, porque é um hábito que a gente não tinha, né? E o Ivaldino trouxe aqui um pouco do histórico para ver como isso é recente, né? Essa preocupação com o meio ambiente, né? Por mais que órgãos e instituições já existem há um bom tempo, Mas a sociedade, em geral, não discutia isso há pouco tempo, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho